Olá, para você que já está no nosso canal Biocentro, o canal que leva sempre dicas de saúde e ao meu lado está o doutor Carlos Alves, que vai falar para a gente quais estudados que devemos ter com a rinite alérgica. Doutor, olá! Tudo bem? Bom dia, né? Então, falar um pouquinho de rinite alérgica para vocês. Então, a rinite alérgica é uma patologia que é marcada por alguns sintomas característicos. Por exemplo, para o rinite nasal, coçar o nariz, por espirros subsequentes, espirrar demais, um espirro atrás do outro, marcado por coriza ali naquele nariz que fica escorrendo o tempo inteiro, que fica incomodando e pela congestão nasal. Aquele nariz está sempre obstruído, fica tapando, fica bem, incomoda bastante. Então, para que seja feito o diagnóstico da rinite alérgica, é importante a gente fazer alguns exames que incluem tanto exames de sangue como o exame alérgico de puntura, o teste alérgico de puntura para a gente saber a que aeroalérgico a pessoa é sensibilizada. Quais são os aeroalérgicos mais comuns? Geralmente, ácaro, poeira, epitélio e não pelo, no caso é a pele do animal, como gato, cachorro e pólenes, que geralmente sensibilizam as pessoas. Tratamento. No primeiro momento, a gente tem que evitar a exposição a esses aeroalérgicos. Então, manter o ambiente domiciliar sempre limpinho, trocar com frequência de lençóis, da cama, o colchão também é o ideal, que ele não seja muito antigo. O que é muito antigo para a gente? É um colchão que tem mais de 5 anos de uso. Usar capa hipoalergente para curtir o colchão, a lateral do colchão, a travesseira. Em um segundo momento, falando em termos de tratamento, medicamento, todos os a gente pode lançar a mão do soro fisiológico para higienizar as narinas com frequência e de alguns medicamentos, como spray nasal e o uso do anti-alérgico. Doutor, uma dica para quem está sofrendo um ataque. Pronto. Primeiro, é fazer higiene nasal e lançar a mão sempre de um anti-alérgico, para que amenize, que controle os sintomas. E procurar, ao máximo, fazer um controle ambiental o mais adequado possível.